Eu tentei achar uma palavra mais real que amor quando pensava em nós Porque hoje qualquer panaca diz que é alguém só pra se convencer Que é feliz como uma pessoa só, por mais que não ache o bastante Eu já fiz muito disso, mas quando você chegar Eu quero dizer que vencei em tudo, pra você não se preocupar com nada Tudo que podia ter dado errado, eu já resolvi na noite passada Para ser melhor Eu já fui quem mais criticaria Se guardar do mundo pra agradar alguém Mas fiz tudo que não faria, só pra ver você fazer também Eu me cago de medo, mas quando você chegar Eu quero dizer que vencei em tudo, pra você não se preocupar com nada Tudo que podia ter dado errado, eu já resolvi na noite passada Eu quero o que você quer O que você quer O que você quer O que você quer Eu não espero que você vá me mudar Sou mais ceimoço do que posso imaginar Sou mais ceimoço do que posso imaginar Mas faço tudo o que tinha E adoro tudo o que fiz Eu sou um cara sem guarda É porque não sei explicar O que o que nos une é a liberdade pra ter liberdade pra ter liberdade Mas se você quiser Hoje eu não saio de casa Pedimos um café Que o mundo vazará Se alguém telefonar Não precisa continuar Nós somos bem aqui E não em outro lugar Mas se você quiser Hoje eu não saio de casa Pedimos um café Que o mundo vai parar Se alguém telefonar Não precisa continuar Estamos bem aqui E não em outro lugar